Tive uma infância absolutamente feliz, tive a sorte, minha família sempre teve presente comigo, nunca tive um problema familiar, tenho duas irmãs, meus pais são casados até hoje, então assim, o seio familiar ali sempre foi acolhedor, desde mulher que fui estimulado a fazer esporte, quando eu era garoto fiz basquete, futebol e tal, e logo quando eu fiz uns 12, quando eu tinha uns 12 anos, 12 para 13 anos, eu estava na natação e entrei no vôlei e fiquei, nesse momento eu fui convidado para participar da equipe de natação do Botafogo na época, eu sou flamenguista, flamenguista doente, mas na época eu nadava no Botafogo, que era mais perto da minha casa ali, a piscina era no Morisco, e ao mesmo tempo fui chamado para a equipe de vôlei do Botafogo, que era no mesmo lugar que eu estava fazendo, e cara, natação é um esporte que hoje em dia, inclusive eu sou apaixonado, nado direto, em treinamento para o Iron, mas na época quando é moleque sozinho, na natação, tu chovendo, nevando, tu dentro da água sozinho, duas, três anos, solitário para caramba, vôlei mó galeta, você sozinho, não importa o tempo, frio danado, tu na água de novo, agora vôlei geral junto, joga, se abraça para a torcida, não sei o que, aí eu falei, vou para o vôlei, e fui, comecei no vôlei, aí estudei no ensino médio e fundamental numa escola boa, no ensino médio, que eu comecei a estudar mais assim para o vestibular e tal, de maneira mais forte, vamos dizer assim, aprendi um pouco, até umas técnicas que eu uso hoje em dia, eu aplicava naquela época inconscientemente, eu acabava fazendo aquilo, depois eu fui entender que até naquela época eu já usava, e o vôlei sempre fez parte da minha vida, irmão, a vida inteira eu fui aficionado para o esporte, e o esporte trouxe inúmeros benefícios na minha vida, o fato de eu não ter seguido a carreira profissional, eu fui profissional até os 25 anos, me profissionalizei no Flamengo, até os 25 anos eu joguei vôlei, e eu aprendi inúmeras lições de vida com o esporte de alto rendimento, que era o que eu praticava, sobretudo inclusive na preparação para o concurso, se eu várias vezes ficava na biblioteca até mais tarde do que estava todo mundo lá, é porque o esporte me ensinou que eu tinha que dar tudo até o final, se eu tinha que acordar e estudar mesmo sem vontade nenhuma, estava exausto, destruído, foi porque o esporte me ensinou que não interessa, você treina hoje, você vai lá cumprir o que eu treino, seu trabalho é treinar de manhã e à tarde, você vai lá de manhã e à tarde, não importa como está o seu resultado, e eu acho que muitas coisas eu aprendi ali no esporte, e obviamente com meus pais e com as minhas irmãs aprendo, são mais novas que eu, mas então me ensinam muita coisa, e fiz o ensino médio, estudei e tal, não sei de onde surgiu isso de ser policial, porque na minha família não tem um polícia, isso aí foi uma coisa que surgiu comigo, realmente, eu que tive essa vontade, durante a faculdade, eu passei para o FRJ, fiz o FRJ, a Faculdade Nacional de Direito, aqui no Rio de Janeiro, ali em frente ao Campo de Santana, inclusive, e naquele momento, quando eu passei para o FRJ, eu ainda estava jogando vôlei direto, levei a faculdade assim, totalmente nas coxas, acho que dificilmente eu falo isso, posso afirmar perfeitamente, poucas pessoas foram tão mal na faculdade quanto eu, eu não fazia nada, eu era uma vagabundo da história na faculdade, e porra, faltava um monte de aula, faltava prova, tomava zero, reprovada, atrasei a formatura um ano e pouco, assim, eu quase larguei a faculdade no meio, porque não era de maldade não, mas eu tinha outros interesses na época, eu estava jogando vôlei direto, treinamento, às vezes batia na hora do treino e tal, não me empolguei muito assim, em relação à faculdade no início, mas estagiei na Defensoria Pública, fiz estágio lá dois anos, foi onde eu aprendi realmente as coisas na faculdade, o defensor que era o titular lá da vara, doutor Eduardo, porra, gente finíssima, sabia pra caramba de direito, me ensinou um monte de coisa, então o direito penal e processual penal, eu aprendi, era uma vara criminal, eu aprendi ali, tanto é que foi na OAB, quando eu fiz a OAB e passei, eu escolhi lá, a minha especialidade lá era penal, né, na época, e ali foi onde eu aprendi, porque na faculdade realmente, era um negócio de maluco, fazia nada, nada, quando eu ia pra faculdade era pra fazer a prova, depois que eu ia na resenha, então eu só queria saber jogos de júri, de júri, de júri, eu fui a todos, eu jogava vôlei, então a galera implorava pra eu jogar lá, eu jogava sozinho o esporte coletivo, era um bagulho de maluco, pode perguntar pra qualquer um aí, eu via lá porque é o 7 da Nacional, eu jogava com a 7, o 7 da Nacional vai jogar, era massacre em todo mundo, e eu jogava, pô, e a galera era legal, assim, era muito maneiro mesmo, então eu acabei ficando na faculdade, mas por conta disso, no sétimo período eu falei, vou largar, chega, não aguento mais, isso aqui não é pra mim e tal, aí um camarada meu, Matheus, Matheus, um abraço, eu tô aqui hoje, você também tem participação nisso, ele que me inscreveu na grade lá, ele falou, pô Vitor, tu não vai largar a faculdade no sétimo período, não vou deixar, ele me inscreveu lá na época, era o Siga, que era o negócio da FRJ lá, fez a minha grade, eu fui, aí fui, fui levando nas coisas e tal, terminei a faculdade, fiz o aberto no oitavo, nono período, dei um gásinho, pô, de duas, três semanas assim, pra conseguir fazer o mínimo da primeira etapa, que eu tinha que saber, eu tinha que fazer 40 questões das 80, e a segunda fase não seria um problema, porque penal e processo eu tava alinhado lá em relação à defensoria, que eu tinha aprendido e tal, eu não ia me preocupar, fazer a peça e tal, eu ia fazer isso o dia inteiro, então a minha preocupação era realmente a primeira etapa, mas aí deu certo, inclusive, pô, fiz, na época lá eu estudei, já é uma dica aí pra galera que tá estudando, que estuda a prova B, quer fazer a prova B, a prova B tem 17 disciplinas, 18 disciplinas, não sei, é um conteúdo extenso, mas era uma prova que é feita pra passar, se tu, tem três provas por ano, uma quantidade absurda de advogado que faz, de candidato que vira advogado depois, e não tem sentido você estudar as 17 matérias, por exemplo, eu não sabia nada de direito civil, nada, nada, zero, não tinha a mínima ideia do que era, processo, eu vou ficar lendo mais de mil artigos do código civil, pra aprender pra fazer a prova da OAB? Vai dar errado irmão, tem 10 questões, é melhor abandonar essas 10, isso aí não precisa estudar, tem que fazer 40, então é melhor você focar nas disciplinas, que você consegue fechar o conteúdo, penal e processo eu já sabia, o que eu estudei pro OAB? Constitucional, administrativo, tributário, que é uma matéria desse tamanho e você fecha, e ética, falei, eu vou com isso aqui pra prova, é isso aqui que eu tenho, estudei pra fechar, pra acertar todas, fiquei três semanas em casa, duas semanas me matando de estudar, ali fecharam, tava no oitavo, não no período na época, e fui fazer a prova da prova lá, cheguei na prova, recebi, fui, nas que eu, nas que eu, sabe, comecei por ética, acertei todas lá, porque ética, ficou tudo bem tranquilo, todo mundo, são dez irmãos, são quarenta, pega dez, um quarto da prova tá na tua mão, um quarto da prova. Aí, penal, processo, enfim, fui fazendo, quando eu resolvi, eu contei as questões, eu tinha certeza, eu tinha certeza que eu ia acertar trinta e quatro, contei lá na hora, falei, pô, tem trinta e quatro questões aqui, com certeza absoluta, eu acertei, tem que caçar seis, porque, na verdade, quando eu acabei esses blocos que eu tinha estudado, e aí fui tentar fazer a prova, tentando fazer a prova, eu caçava uma ou outra, que eu lembrava de civil, de um trabalho que eu fiz na faculdade, um dia, uma ou outra disciplina, que uma vez eu assisti uma aula lá, lembrava, assim que era fácil, eu acertava, aí, contei tudo, trinta e quatro, vinte questões, irmão, eu não tinha ideia de excluir uma, eu não sabia se era porta, ventilador, copo ou lustro, eu não tinha ideia de o que era aquela, se eu tentasse chutar, eu não sabia nem por excluir uma, vinte, eu não tinha ideia do que era, aí eu contei quantas alternativas eu tinha marcado, eu tinha marcado, vinte, eu tinha marcado seis letras A, só, seis letras A, o resto B tinha quinze, doze, letra A seis, lambi vinte A direto, acertei oito, das vinte que eu tinha botado lá, porque realmente a prova do AB, isso era mais ainda antes, era equilibrado, eram vinte, 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 eram vinte e um, dezenove, vinte e dezoito, no meu, aí, quando descobriram isso, eles mudaram um pouco, tinha sempre uma, uma letra que era, é ABCD, a AB, tinha sempre uma letra que era menos, tinha umas onze, doze, depois uma com vinte e oito, e duas com vinte, era em torno disso, e eu sabendo disso, eu já sabia que eu ia fazer isso, se eu não tivesse ideia, eu ia chutar tudo, deu certo, porque eu tinha acertado as quase todas que eu tinha feito, chutei as vinte A lá, e aí, catei ali oito, que fiquei com quarenta e quatro na primeira etapa, não sei, se eu tentasse fazer as vinte, eu ia me arrebentar, tinha a minha ideia, mínima ideia, com certeza, aí peguei a carteira do AB, nunca exerci, a profissional de advogado, continuei jogando vôlei, parei a faculdade, fiquei um ano e meio jogando vôlei depois de formado, e aí, lá no Flamengo, só que aí chegou um momento que eu tinha que fazer uma escolha, né, bom, agora é o quê? Do jeito que eu tô, não vou ganhar dinheiro como profissional de vôlei, recebi uma provoca pra jogar nos times do Sul, dava pra ter ido, poderia jogar e me destacar e tal no cenário, pra jogar até os 30, 35 anos, e depois? Vou fazer o quê na minha vida? Depois que eu me formar, ganhando dinheiro, salário de atleta, aqui no Brasil, que pô, pra tu viver disso, tem que ser seleção brasileira, irmão, pra ganhar dinheiro mesmo, tem que chegar nesse nível, não era o meu caso, ou poderia sair do Brasil, eu tenho dupla cidadania, dava pra jogar na Europa sem entrar na cota de estrangeiro, ia ganhar em euro lá, mas pô, eu saí do Brasil, me amarro no Rio de Janeiro mesmo, sair do Rio já foi difícil, quando passei, eu falei, quer saber, agora eu vou estudar pra alguma coisa, pra que hora que eu vou estudar? Direito eu não gostei, eu olhei as carreiras, falei, a única que eu vou me amarra é o delegado, com certeza é a que tem mais a ver comigo. E aí E aí E aí E aí